Olá, clientes MPD! Sejam bem-vindos à obra do Resort Betaville. E a gente vai começar o vídeo de hoje mostrando uma importante etapa que a gente cumpriu há dias atrás. Agora vocês vão acompanhar o processo de desmobilização da grua, que seria a desmontagem desse equipamento, que foi muito importante para a gente no decorrer de nossa obra. Esse processo envolve uma série de fatores que devem ser alinhados na engenharia. Envolve o órgão de trânsito da região, porque a gente precisa interromper a via para que a gente coloque um guindaste. A gente está hoje com um guindaste de 220 toneladas para fazer esse içamento. E esse guindaste desse porte, ele só foi adotado depois de um estudo que a gente fez, que envolve a engenharia e a empresa do guindaste, para avaliar a carga de suporte do solo que vai estar envolvido nesse processo, o peso das peças que a gente vai içar, a sequência de desmontagem, aonde que a gente vai transitar com esse material a hora que ele estiver em ascensão. E tudo isso, toda essa série de cuidados que a gente tem que tomar, é para que a gente faça uma operação com o máximo de segurança para todos os envolvidos. Isso para o pessoal de campo, para os vizinhos e para todo mundo envolvido nesse processo. Após a desmontagem da grua, agora a gente vai mostrar para vocês quais são os nossos próximos passos. Preparo do terreno, fundações, estrutura e alvenaria já estamos com 100% concluído. Revestimento interno, estamos com 40% concluído. E o que isso engloba? Engloba a massa de revestimento, que estamos com 90%, cerâmica, 70%, forro dos apartamentos, 35% e a pintura, que já estamos com 5%. Na parte de instalações, estamos com 70% concluído, tanto elétrica quanto hidráulica. Nas garagens, já estamos com 100% da iluminação colocada e estamos iniciando a pintura dos barrados. Em relação ao acabamento externo, já estamos com 45% concluído e estamos iniciando agora a fase da pintura. Ou seja, no nosso próximo vídeo, vocês já verão o Betaville com a pintura executada, perdendo esse aspecto cinza que ele tem hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. MPD, 100% dos empreendimentos entregues no prazo. e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo.